Olá, um abraço especial, vou ser ligado no nosso boletim esportivo. Vamos falar de futebol, começando pela Copa do Brasil. Ontem, a equipe do River, o nosso representante na Copa do Brasil Sub-20, foi até São Paulo jogar contra a equipe do Corinthians. E o representante Piauiense não se deu bem. Foi goleado para o Corinthians, perdeu pelo placar de 5 a 1. Como dá para observar nos gols, através da TV Corinthians, o time do Corinthians realmente foi superior à equipe do River, mostrou seu favoritismo e sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil Sub-20. O River já deve estar chegando à Terezinha hoje, onde vai dar início aos trabalhos visando o Campeonato Piauiense Sub-19. O Corinthians venceu pelo placar de 5 a 1. Esse foi o resultado do jogo de ontem, envolvendo as equipes do Corinthians e do River, Copa do Brasil Sub-20. O técnico Maial Reis, que substituiu o Maradona, não conseguiu fazer muita coisa. E o resultado foi isso aí, mais uma desclassificação do futebol piauiense na Copa do Brasil. Só que desta vez, desclassificação na categoria de base. Agora, falando de futebol profissional, ontem, em jogo atrasado, teve um clássico. Um clássico que aconteceu no estádio Felipão, na cidade de Altos. Altos e Flamengo proporcionaram aos torcedores que foram ontem ao jogo, uma bela partida de futebol, cheia de gols, no total de seis gols. Sendo que a equipe do Altos venceu pelo placar de 4 a 2. Está classificado para a próxima fase da competição. O Flamengo agora começa a trabalhar, visando o último jogo, para segurar a sua classificação também. Está um pouquinho mais complicado, porque depende de alguns resultados. Mas o técnico do Flamengo, o Paulo Júnior, disse que a parte dele e de seus comandados foram feitos. Agora só vai depender da diretoria. Eles esperam que a diretoria do Flamengo tenha mais empenho no extracampo. Foi difícil demais. O campo é impraticável. Mas os atletas estão de parabéns. O que a gente tem que fazer agora? E aí eu vou ser bem claro com vocês. Agora é a vez da diretoria agir. É a vez da presidência agir, porque nós temos 15 dias. E 15 dias de uma estrutura melhor, de um trabalho melhor, de não faltar nada, porque o Flamengo ainda é quarto colocado. Chega na última rodada contra o quarto. Então temos 15 dias para fazer isso. Não está fácil, não foi fácil chegar até aqui. Mas agora é com eles. A minha parte eu tenho feito aqui. O Dias tem feito comigo. Minha comissão técnica, preparador físico, preparador de goleiros. Você vê que meu time ainda correu mais que o Altos aqui. Mas infelizmente a gente falta alguma coisa. E esse algo mais é o extracampo. O extracampo está atrapalhando o Flamengo. Os atletas correspondeiros, a gente acabou perdendo ali no detalhe, no terceiro gol de bola parada, num gol, num reinício de jogo. Talvez uma desatençãozinha, uma troca de marcação que eu pedi ali, para não ter aquela troca entre o Aruaio e o Nailan, que alguém desse uma trombada no Ramon, porque o Ramon saiu ali atrás com a bola. E aí o primeiro passo saiu ali no Santos. Isso aí foi conversado aqui no intervalo. Mas somos seres humanos. Todos falhamos. Mas vamos para a última rodada tentar classificar. Somos o quarto e vamos se manter. Aí você conferiu o desabafo do técnico Paulo Júnior do Flamengo sobre o desempenho da sua equipe, mas ele quer mais empenho agora da diretoria rubro-negra. Já do outro lado, o técnico Maurílio analisa de forma positiva o comportamento da sua equipe e também já fala do jogo de sábado contra o Botafogo pela Copa do Nordeste. As duas equipes se dedicaram bastante, foram guerreiros aí dentro, mas o alto soube aproveitar mais as oportunidades, as bolas paradas, os contra-ataques. Sexta-feira nós vamos viajar de madrugada. Vai ser um dia que quase nós não vamos poder treinar. Então aí vai ser o dia do descanso. Vai ter um trabalho regenerativo com os atletas para que todos possam se recuperar o máximo possível. E na sexta-feira, depois da viagem, um treino lá só para movimentar, tirar um pouco a viagem. A gente sempre fala tirar as cadeiras das costas, porque quando você pega uma viagem muito longa você fica um pouco cansado. Aí preparar a equipe para o sábado, se Deus quiser fazer um grande jogo. Está aí os resultados que você conferiu agora há pouco. Conferiu aqui, melhor dizendo, no nosso boletim esportivo. A derrota do River no sub-20 por 5x1 para o Corinthians e a vitória do Autos 4x2 diante do Flamengo pelo Campeonato Piauiense de 2019. Esse foi o nosso boletim esportivo para a TV Santos, para a Rádio Antares e para o Portal 86.